É isso aí, boa tarde, gurizada. Hoje eu vou falar pra você sobre uma das coisas mais legais que nesse ano de 2014 eu aprendi. Carretilhas Quantum. Fico muito feliz de poder trabalhar com a Kinetic PT da Quantum. E hoje eu vou mostrar pra vocês como é que a gente pode fazer uma pequena manutenção dela, como se abria a carretilha, que eu vi que muita gente tem essa dúvida. E um amigo meu me perguntou hoje de manhã e eu resolvi mostrar pra vocês. Bom, é muito simples. Ela tem um pequeno botão que fica escondido na parte de baixo dela que você vai perceber aqui, ó. Esse botãozinho é que faz o reset pra você poder mexer na sua carretilha. Então é muito tranquilo. Você vai puxar aqui e ela automaticamente está solta a parte interna dela. E aí você vai poder fazer toda a manutenção de uma maneira normal, como todas as carretilhas necessitam. E sem ficar forçando muito, né. O botão está aqui. Você vai tirar a lateral dela, pressionando esse botãozinho e fazendo esse pequeno encaixe. Correto? Então vamos de novo. Foi aqui o botãozinho aqui. Eu vou resetar ele, né. Puxá-lo. E automaticamente está aberto a tampa lateral da sua quanto. Valeu, galera! E aí? Essa aqui eu quero outra. Valeu, galera! Um abraço pra todos. Muito obrigado. Mandar meu abraço especial de sempre pro mestre Aza Nias. Importante da Snap Zaza na minha vida. É tudo que eu tenho. A minha segurança total. Quero mandar um abraço também pra Rodrigo Miller, da Tucunas Fisherman, que me acompanha há muito tempo. E eu estou muito feliz com o material dele, que eu posso dizer que é o nosso material. E estou aí à espera das novas camisetas, que vai ser o fardamento que eu vou usar esse ano. Também quero mandar um grande abraço ao Cid Pescador, da Tropical Fishing Lures. Um cara muito especial, um cara muito legal. Quero também agradecer ao Luiz Guerra pelas suas varas, as grandes varas goianas. Muito obrigado. E a todos vocês que me aturam aí diariamente. Valeu, galera! É isso aí. Então hoje eu mostrei pra vocês como vocês abrem a sua Quanto Kinect sem estragar nada, sem precisar fazer força nenhuma. Valeu, galera? Um abraço. Tchau, tchau!